A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Aqui é a Tia Dani e nós teremos mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, daqui da Igreja Sede de Osasco, Setor 5, Assembleia de Deus do Belém. Pega a sua bíblia, pega a sua revista, se você tiver a sua revista, a nossa revista e a nossa aula é dos primários de 7 a 8 anos. E a nossa história de hoje é muito interessante, é sobre os 10 mandamentos. Vamos lá? Então, crianças, olha só, ainda caminhando pelo deserto, o povo de Deus armou o acampamento ao pé de um monte chamado Sinai. Havia muitas pessoas reunidas e animais também. Logo chegariam à Terra Prometida e se tornaria a nação de Israel. Em nosso país temos muitas regras. Por exemplo, já pensou se não tivéssemos semáforos, como seria o nosso trânsito? Já é um trânsito terrível aqui em São Paulo, né? Imagina se não tivesse regra nenhum. Aí um passaria na frente do outro e aquele monte de buzina, não seria assim? Seria terrível, né? Então, os carros poderiam bater uns nos outros, as pessoas poderiam se machucar. Então, Deus decidiu algumas regras para que o povo pudesse viver bem um com os outros. Essa regra ficaram conhecidas como os 10 mandamentos. É, olha, a tábua dos 10 mandamentos, né? Quando foi escrito por Moisés lá no Monte Sinai. Então, é sobre isso que nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa aula de hoje. Vamos aprender esses mandamentos e entender, não só aprender, mas entender o porquê Deus os estabeleceu. Vamos no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não adore outros deuses. Por quê? Vamos lá. Primeiro mandamento. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Lembre-se da lição sobre as 10 pragas. As pessoas acreditavam em outros deuses. Os egípcios acreditavam no deus do rio Nilo, no deus Sol. E ainda tinha uma deusa. Lembra, crianças? A deusa Vaca. E Deus manda que nós adoramos somente a Ele. Esse foi o primeiro mandamento. Agora vamos lá para o segundo mandamento. Não faça imagens de nenhuma coisa que há em cima do céu ou embaixo da terra. Ou nas águas debaixo da terra. Deus não quer que façamos imagem dEle. É, crianças. Por isso que a gente não fica lá em frente a uma estátua falando que ela é Deus. Não é verdade? Para que nós adorarmos. Para nós adorarmos. Quando queremos falar com Deus, lembra, crianças? Quando a gente quer falar com Deus, o que a gente faz? A gente ora. Isso mesmo. Nós já tivemos lição sobre isso, né? Então, nós fechamos os nossos olhos para falar com Deus. Ele é o único que existe e, portanto, não devemos fazer imagens de nada. Mas, cuidado! Quanto as outras coisas se tornam muito importantes para você e para mim, a ponto de tirarmos o nosso tempo de oração e da leitura da palavra de Deus, essa coisa também é considerada ídolo. Por exemplo, crianças, se vocês preferem ficar muito mais na frente do seu celular do que alguns minutos lendo a palavra de Deus, você está diante de uma imagem. Você está dando mais tempo para o seu celular, para a TV ou para outras coisas do que para falar com Deus. Isso a gente tem que ficar muito, muito atento para que nós não façamos ídolos para nós. Deus tem que estar em primeiro lugar. Lembre-se do primeiro mandamento. Entendeu, crianças? E vamos lá ao terceiro mandamento. Não use o nome de Deus em vão. Nós temos crianças que ter respeito pelo nome do Senhor Jesus. Ter respeito por Deus. E, às vezes, nós sem querer, por isso que nós temos que nos policiar, nós falamos o nome dele em vão, sabia? Às vezes, a gente bateu o pé e fala, ai, meu Deus do céu! Tinha necessidade de falar isso? Não, né? Para quê? Ou, então, qualquer coisa a gente fala, ai, 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 meu Deus! Nós temos que ter respeito. Então, a partir de hoje, crianças, vamos pensar antes de falar o nome de Deus em vão. Não é mesmo? Nós temos que respeitar o nome do nosso Deus. Vamos ao nosso quarto mandamento. Guardar o sábado. Porque Deus, quando Ele fez o mundo, Ele descansou, não foi, crianças? E era um dia de sábado. E nós, nós guardamos o sábado? Hoje, nós não guardamos o sábado. Nós guardamos o domingo. Porque nós cremos que Jesus Cristo, Ele ressuscitou num domingo. Então, nós separamos o domingo para ser o nosso descanso do trabalho, da escola, dos cursos. E ser um dia que nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. De manhã, a gente vai para a escola dominical. Depois, à tarde, a gente vai para o culto. À noite, a gente fica para o culto, não é? Então, toda a nossa adoração, o nosso respeito. A gente separa o dia de domingo para o Senhor, hoje em dia. E nós vamos ao quinto mandamento. Sabe como é o quinto mandamento? É muito importante Ele. E Ele tem promessa. O quinto mandamento. O respeito. Respeite o seu pai e sua mãe para que viva bem. Olha só. Para que nós vivemos bem, para nós vivermos bem, a gente tem que respeitar. Obedecer o nosso pai e a nossa mãe. Olha o que diz. Deus quer que sejamos bons filhos para os nossos pais. Um bom filho desobedece? Não, né, criança? De jeito nenhum, um bom filho reconhece o trabalho do papai, que sai todos os dias cedo para trabalhar e da mamãe, que traz dinheiro para casa, suprimento, que paga a escola, que paga todas as contas da casa, né? Que dá as vestimentas. Então, nós temos que agradecer e respeitar os nossos pais. E daí, olha só, nós vamos ao nosso sexto mandamento. Não mate. Não mate. É, crianças. É Deus quem decide quando devemos nascer e só Ele que pode dizer e tirar a nossa vida e decidir quando nós vamos morrer. Ninguém tem esse direito de tirar a vida do outro. É só o desejar que o outro morra também é pecado, porque só Deus pode dar a vida e tirar. E nós vamos agora no nosso sétimo mandamento. Não cometa traição. É, ó, vamos ver o que fala aqui. Deus planejou a família. Ele criou Adão e Eva. Eles decidiram ter filhos e viverem felizes. Deus quer que o homem tenha uma só esposa como mulher e a mulher tenha um só marido. Se um deles sequer pensar em ter outra pessoa, além da pessoa que está casada, esse já está cometendo traição, o que é o adutério. Agora vamos ao nosso oitavo mandamento. Não roube. É. Você fica feliz quando alguém rouba alguma coisa sua? Não, né? Nem eu. Então, isso é o sétimo, é o oitavo mandamento. Que Deus deixou para nós. Quem rouba comete pecado. Porque está pegando aquilo que não é seu. Então, é pecado. Vamos lá ao nosso nono mandamento. Não minta sobre os outros. Olha só que forte, hein, crianças? Não pode mentir. Por isso que o papai e mamãe sempre falam. Fale a verdade. A minha mãe sempre falava assim para mim. Quem fala a verdade não merece castigo. E realmente não merece. Porque está falando a verdade. Né? Olha só o que fala aqui sobre a mentira. Quem comete, quem mente, fica conhecido como o quê? Como mentiroso. Já é uma fama terrível, né? Vocês conhecem alguém assim? Quando um mentiroso fala a verdade, alguém acredita nele? Não, né? Porque ele mente tanto que quando ele fala a verdade, mesmo que é verdade, as pessoas não vão dar crédito. Além disso, a mentira pode prejudicar alguém. E se Deus não quer que façamos o mal para outra pessoa, por que vamos mentir? Nós estaremos prejudicando alguém. E vem o nosso décimo mandamento. Não tenha inveja dos outros. Isso é forte, né, criança? Ter inveja é querer ser ou ter o que o outro tem. E isso é muito feio. Mas Deus deseja que sejamos felizes com o que ele nos deu. Pois ele sabe o que é melhor para nós. Nos quatro primeiros mandamentos, Deus falou sobre como deve ser o nosso relacionamento com ele. Perceberam? Os seis últimos falam sobre o nosso relacionamento com as outras pessoas. Eles foram criados para que possamos viver bem. Porque tudo que tem que ter uma regra, né? Porque as coisas não podem ser bagunçadas, sem ordem, sem decência. Por isso que Deus deixou os dez mandamentos. E todos esses mandamentos, Jesus, quando ele esteve aqui, ele resumiu em dois mandamentos. Sabia, crianças? Ele falou o seguinte. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Se seguirmos esses dois mandamentos, estaremos seguindo os dez mandamentos. Olha que interessante. Não é, crianças? E agora, nós vamos ao nosso textuário de hoje. Pega lá a sua Bíblia. E nós vamos ler em Salmos. Procura aí, crianças. Salmos. Capítulo 119. Versículo 11. Que está escrito assim. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos agora fazer uma oração agradecendo a Deus pela nossa aula de hoje. E nos vemos na próxima aula. Lembrando, crianças, que nós já estamos no presencial. Nós teremos apenas este mês, que é o fechamento do trimestre da nossa revista Aulas Online. Online e presencial. A partir da primeira semana de outubro, que vai começar uma nova revista, nós ficaremos só com as aulas presenciais. Eu espero encontrar você lá na sala dos primários. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos agradecer a Deus pelos seus dez mandamentos. Pede força para Ele, para que possamos seguir os dois mandamentos que resume nos dez mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por essa aula de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, que possamos cumprir, Senhor, os dez mandamentos. E que possamos, Senhor, acima de tudo, amar a Ti sobre todas as coisas. E que possamos nos amar para que possamos amar o nosso próximo como nós mesmos. Senhor, abençoa cada criança que for assistir essa aula, que elas possam entender o seu propósito, Senhor. Cubra nossas vidas com o Teu sangue e nos dê uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, até o próximo domingo, querendo Deus. Ó, um beijão e nos vemos no presencial, tá bom? Espero vocês lá. Ficam com Deus.